E vem, ou vem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim E o coro vai comer E não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você também tá A noite é nossa e o coro chamou! Vai, vai, vai! E hoje o coro vai comer E a gente vai fazer E só eu e você E altas loucuras pra te dar prazer E hoje o coro vai comer E a gente vai fazer Uou, só eu e você Seu Rosinho, bora! Joga, joga! Olha que bem Vem sentado gostosinho, neném E vem sentado gostosinho, né? Otávio, iluminação E vem, vem sentado gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim A noite é nossa e o coro vai comer Não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você também tá A noite é nossa Joga! Um, dois, quatro, 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 quatro E hoje o coro vai comer Uou, e a gente vai fazer Uou, só eu e você E altas loucuras pra te dar prazer E hoje o coro vai comer E a gente vai fazer E só eu e você E altas loucurinhas Bora Sofia, bora amanhã Vem sentando gostosinho, neném E com o vildinho tá quebrando, neném A noite é nossa e o couro vai Bora com a balagem, bora com a balagem E desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né Deve ser porque você errou muito com ela Lembro que eu prometi Que não ia fugir E não ia largar E não ia fazer o seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu cunate Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Vai cantar, joga Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se pegar A culpa é minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de altar, eu sou zen Se ela não consegue se pegar pra todo mundo Foi eu que busquei Olha, beijinho Pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Essa é a pegada do Raquel Esse é o Albertinho Camalás Olha aqui junto Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue se entregar a ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de altar, eu sou zen Se ela tem o pé, eu peço todo mundo Foi eu que busquei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei É vizinho, meu filho É vizinho Eu cuidei Olha aqui, ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Olha aqui, ela pediu Para cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Você é o Paulo do Vagueiro Você é o Robertinho Camarache Aproveitar que o Marcelinho tá gravando tudo ao vivo Vamos lançar um repertório novo Chama meu vaqueiro Você é o Robertinho Camarache Masculha, masculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e o outro uma brilha sua Duas Olho igual ao meu e a boca em rua Eu te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Estamos ao vivo na reboração Motivo pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar E vasculhar Se eu tivesse que ter Duas Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e o outro uma brilha sua Duas O olho igual ao meu e a boca em rua Não te trocaria Eu não te trocaria Por nada Sabe quando a gente termina o relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso E sabe quando a gente mete o lucro na vida e sai morrendo Talvez já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morreu Eu já morreu Eu já morreu A tos Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor e culpa Bora cantar Calunos Bora Bora E oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu disse o tempo Alta raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu disse o tempo Alta raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu não disse É reto mix Cê é Robertinho Cabalacho Cê é repertório Lou Eu já morrei Batons Pela Eu sou do ar Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu me chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade A loja chegou A loja chegou E somente o cabalacho E somente o cabalacho Opa, na minha frente, eu alcoólicamente, eu fico carente, olha o cara que ruim, que pegada é essa, sacana? Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa, então o que você quer fingir que superou, não beba. Eu falo que de sala de ex-cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole, eu falo que de sala de ex-cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole, se pode, não pode. O meu eu é diferente, só tem você deslizando sem roupa na minha mente, alcoólicamente, eu fico carente. Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa, então o que você quer fingir que superou, joga, 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 vai, vai, vai. Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole, se pode, maluco e de sala de ex-cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole, se pode, não pode. Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa, então o que você quer fingir que superou. Eu falo que de sala de ex-cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole, se pode. E não pode. Ainda sinto o gosto do seu beijo, Minha vaqueira, do vento mais de mim não sai, meu cheiro, impregnou, não sai. Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, por covardia sua. Perdi pra te esquecer, te arrancar do meu peito, só que agora, joga a mão, joga a mão, canta aí, vai. E só me manda, bate, 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 machuca, olhe na tua mão, adiciona esse vaqueiro, só beijo no teu beijo. Ele ia esquecer, esse amor pela da puta, e só me manda, bate, 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 machuca, olhe na tua mão, adiciona esse vaqueiro, só beijo no teu beijo. Eu ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira, do vento mais de mim não sai, teu cheiro, impregnou, não sai. Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, por covardia sua. Perdi pra te esquecer, te arrancar do meu peito, só que agora, joga a mão, canta aí, vai. Só me manda, bate, bate, machuca, olhe na tua mão, adiciona esse vaqueiro. É o Tota, é? É o Tota, é, Batera, é? Pareceu, não foi? Esquecer, chamou vela da puta, só me manda, bate, bate, machuca, olhe na tua mão, adiciona esse vaqueiro. Pegada a senha, pegada a senha, pegada a senha. Segunda na rede sociais, arroba Robertinho Cambalacho. Eita, menino! E toda noite é assim, o copo de cerveja pra esfriar a cabeça, tá judiando de mim, os sinais do nosso fim. Eu achei que tá perdido em casa, nossa cama tá parada, tô sem saber o que fazer, tu quer me perder. E Adão, joga, 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 joga! E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou. Fica lá com sente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor, não tem amor, não tem amor. Não tem amor, não tem amor. E toda noite é assim, o copo de cerveja pra esfriar a cabeça, pegada é essa, chefão? E os sinais do nosso fim, a gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada, tô sem saber o que fazer, tu quer me perder, mulher. O que se agora só tem a dizer, e fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou. Fica lá com sente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor, não tem amor, não tem amor. Fica lá com sente, os sinais aumentem, não tem amor, 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 não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Olha, tô trabalhando, bora a câmera! E já são cinco da manhã, ainda não dormi nada, pensando em sua beleza, meu louco vou ficar. Assombra meu consigo, seu amor é meu amigo, se você não for minha, eu não viverei mais. Quero ser seu namorado, quero sentar de pé ao seu lado E dá pra ver no seu olhar Meu coração antes estava, antes que eu ir ou presa, resolvi me declarar Quero ser teu namorado, acordar, sentar ao seu lado Abenção, meninas, chegou a hora de cantar Canta, canta, não E o que é? Sinta o que, mulher? Uma ilusão E teus pensamentos E te faz fazer coisas Assim vende com o coração Nobre é ventos Nobre é ventos Para de um nobre, meu irmão Uhul Guilherme, sinalização Em silume Uhul Você é revoada, senhora Você tá ficando lindo Olha o menino Essa é a boa Eita Já tô sentindo o cheiro de São João Renata Flauzina, aquele abraço Uhul Olha que longe de você Eu já não sei o que fazer E por onde andei Não consegui te lembrar Sem brecha Longe de você E tudo agora é solidão Não tenho amor A minha vida é escuridão Dá de pé, se pode lá E se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz bastante bobo E eu não mereço sofrer Chama de um sonho E que, que, que No sonho eu vi você voltar Era um sonho tão bom E longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Meu primo Minha vida é escuridão Só te peço, pode logo Me ajude, viu? E se demora eu vou morrer Papel de bobo Papel Não mereço sofrer Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Marcelinho, o CD Direto de Jarebo Lá vou botar pra adorar Ei! Essa é a boa! Eita! Já tô sentindo o cheiro Em São João Renata Flauzina Aquele abraço Olha que longe de você Eu já não sei o que fazer E por onde andei Não consegui ter Brasa e brecha Longe de você E tudo agora é solidão Não tenho amor A minha vida é escuridão Tá de pé, é forte lá E se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, tio Jozo que Sou iê-que Luz quando eu vi você Voltar Era um sonho tão bom E longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Meu primo Minha vida é escuridão Só te peço, pode logo me ajudar E se demora eu vou morrer Papel de fogo, não mereço sofrer Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Marcelinho, CD Direto de Jareno, lá no bota pra adorar Tirou cinquenta fotos aí pra esse Se o povo me vê por aí Um shotzinho gostosinho Meu secretário Rubenê Eu vejo uma vela, uma interna Uma certa luz muito especial Tá na sozinho pela mata dentro Vou olhar fazer amor Numa vaca magra E não tem mais força pra se libertar Sou animal, menino bicho Mas venha sonhar Fazer amor, não amar Agora, chuquinha Não tem mais força pra se libertar Sou animal, menino bicho E venha sonhar Será normal Falei deíto Como animal Irracional Obrigado meu filho Alô Matheus, meu filho Brasa e brejo Essa música aqui E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai sentar de demais a você Sei que você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Sei que você vai se arrepender Vai sentar de demais Vai, 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 vai Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra me ter com o meu amor Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você é Revoada Sanzi Você é Robertinho Cabalagem É aquele tipo de casal que não pode comer espetinho Senão o boy da Hilux leva Chegou uma mensagem Foi embora-lhe no Brasil Você é Revoada Sanzi Você é Revoada Sanzi Aqui no peito, oh, canta, cantos, canta A gata se mandou, nem o espertinho Ela terminou, oh, o boy da Rai Luz A gata se mandou, doeu aqui no peito O rompo do motor, ela se vai, meu Se a pegada do raqueiro, Robertinho Campalache Alô, Terezinha, meu amor Lava tão feliz, a gente beija Olha, tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, o mundo fechou Doeu aqui no peito, o rompo do motor Oh, o boy da Rai Luz E nem o espertinho, ela terminou Oh, o boy da Rai Luz A gata se mandou, doeu aqui no peito O rompo do motor, olha com o boy da Rai Luz E ela terminou, oh, o boy da Rai Luz A gata se mandou, doeu aqui no peito O rompo do motor Dia 12 de maio, teu bloco me leva Lá no povoado Bendegó Adquira já sua camisa Bloco me leva, lá no Bendegó Dia 12 de maio Vamos chegar atrás, ó Lá se vai, meu amor Bora puxar uma raiz, uma raquejada Raiz O Zé Neto E ama seus efeitos, é minha virtude E mel E mel, não use sombra, não coloque Lá um de um pote, nem pinte os cabelos Você faz moda, sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa... Canta, canudos! Canta, canta! Eu tenho medo de você mudar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar Joaquim Iluminação, MC Lume Ó o Otávio aí, ó Aquele jeito, aquele jeitão, essa cara Falou, viu, Temberg? Velocista canudense Sabe por quê? Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho, não destrói o brilho que é natural Sabe por quê? Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais única fica Como o futebol... Eita, peste! Tá! O lado dele é Zêneto Lix E a missionalização Estamos ao vivo e canudos Se a revoada sai A CELCD Prava tudo, meu raqueiro E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Isso era quem já me esqueceu Eu não sei, meu amor Eu não sei, eu preciso só saber Agora, Matheus, Brás e Breja Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Vale agora, meu amor Vale agora, eu preciso só saber E meu grande amor Viga pra mim onde estás Fala pra mim qual a razão Essa triste solidão Chora, meu raqueiro Chora, meu raqueiro Mais um aí, maquete Tchau, meu raqueiro Vendo entregar em seu reacidente Pra queijar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim E o tempo me abriu os olhos, me fez enxergar Liguei a cego a vida toda Puxa, para queijar de uma pegada diferente Sereto Mix, fazendo milagres Eu tinha medo de encontrar em seu reacidente Pra queijar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Olha, vai ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, olha agora, vamos descer Olha agora de puxar o raqueiro pra descer E agora, vai Perdi o tempo e abri os olhos, me fez enxergar Eu, ela, arrependo os seus veículos Como personagem dessa história plástica Hoje namorado, hoje estamos ex Olha que ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim Você não é mais minha vida, nem eu sou teu bem A vida partiu dividida O nosso dois, três Você não é mais minha vida, nem eu sou teu bem A vida partiu dividida Vai pegar na representação o parqueiro Jailson Diretamente do parque de vaquejar Vai pegar na sentença o parqueiro Jailson Vai ver o vaqueiro E aí Pegada a senha, pegada a senha, pegada a senha Serra e voada a sãsas Daqui a pouquinho tem Edson Filho Ainda hoje tem Thiago Arquino Uh Olha o piseiro A guitarrinha de Raimundo Paché Avisa que o Robert Silcambalá se chegou Vai E hoje a noite é nós Hoje a noite promete Eu vim dançar o meu piseiro O som do paredão E às vezes sentar pro chefe Ou vem cair no desonteiro Hoje a noite é nós Hoje a noite promete Eu vim dançar o meu piseiro O som do paredão E às vezes sentar pro chefe Ou vem cair no desonteiro A barra começou Tem o Easy Red Ou tem Robert Silcambalá se tava dando rodada Avisa que eu cheguei Bota pra cora Chama, chama, chama E aqui aba que eu vou cair no desonteiro É junto daама Tive of Não Aqui a mulher som do paredão A��릴게요 A mulher Gi Vem cair no diesel, hoje a noite é nó Tomei dançar o meu briseta, só no paredão E a ZP sentar pro chefe Vem cair no diesel, a parra começou Tem o uísque e a de boa Aumente o cabalagem, a bota a neva doura Aumenta o paredão, aumenta o soco e deve som Olha o Zé Neto, joga! O Acelinho, o CD This music is up, together with us Staying for acting, calling some silly singers Don't let their ruin, our beautiful rhythm Tired of life, we're not in the case This music is up, together with us Staying for acting, calling some silly singers Don't let their ruin, our beautiful rhythm Cadê Carolina? Cadê Carolina? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso! É muito azul! Carolina Carolina foi pro sol Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caidinha Carolina Pelo cheiro que ela tem Ei! Oi, oi Carolina Oi, oi Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, oi, oi Oi, oi, oi Carolina Nesse dia quer dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Oi, oi, oi Carolina Oi, oi, oi Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, 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 oi Carolina Oi, 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 oi Carolina Oi, oi, oi Carolina Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Carolina neuenove de jeito nunhote員 Carolina Todo mundo é caído Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 E gente que nunca dançou Nesse dia quer dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina 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 Todo mundo é caído Carolina 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 Ah, essa vida também será Carolina Ah, porque a Carolina Carolina Todo mundo também é caído Carolina 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 Chama de repertório do ovo, bebê Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois morros Nós somos dois morros Olha a gente nessa cama de luz O que cê sempre Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Canta 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 Com o sorriso e o choro no rosto Cê me vicia A minha costura errada Bola meus pedaços Pra quebrar de novo A brindeira fala não um pouco Por esse erro gostoso Ah, e agora como eu vigo nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Você me vicia, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Então é pra você, Gaguinho Nós somos dois mundos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando semente da minha cara Já tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, e agora como eu vigo nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Você me vicia, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Bola não um pouco Esse erro gostoso Eu disse Ah, e agora como eu vigo nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Você me vicia, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples Vire inesquecível Eu faço planos e já vejo Lúcio, eu vejo o futuro Sendo a calmaria que eu prefiro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Canta, canudos Canta, canudos Canta, canudos Tô preparado Tô preparado Tô preparado Te amar Chegou a hora Chegou a hora de se declarar Chegou A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Taisinha Vire inesquecível Eu faço planos e já vejo No seu beijo o futuro Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Eu tô preparado Pra terminar Por você Parado pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inesquecível Bora cá e passa Parado pra mim Mando meu orgulho Quando a gente brincar Se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Eu vou te amar Parado pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo E pra sempre Vou te amar Olha a turma boa Minha saideira Fiquem todos com Deus Sereto meu irmão Deus abençoe sua vida Certo Tamo junto Vem Alô Andel Silvonei 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 Quantos aqui ouvem Os olhos eram de pé E quantos elementos Amam aquela mulher E Alonai Isto é Quanto homens Eram e vendo E outros eram Tô todo saindo seco do colo da minha mão Cheguei de cabeça na ponta do esforão Afolhado não me toque o medo da solidão E veneno meu companheiro diz Só quem tá feliz, joga a mão pra cima Tira, pula, canta, dança Um, dois, vai, 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 vai É quando o vento se acorde a cabeleira A mancha toda vermelha E o olho cego vagueia procurando poru E poru É quando o vento se acorde a cabeleira A mancha toda vermelha E aí demais, o olho cego vagueia Procurando poru Bora com o balacho de ferência Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Bora com o mal Olha da manga rosa Vê no gosto de sumo Vê no mando do sapo de joar E a boteca bateu o olhar noturno Vejo o trabo e o passinho, o passinho ali vai Vela e vazia É carne de cajão Oliva é doce, ósseo, é o verduro sul Lida morena, fruta de peixe, porana Caldo de cana, caiana Vou me desfrutar Lida morena, só vale se a galera cantar É a minha saideira, canta! Olha morena tropicana Eu quero o teu sabor Olha morena tropicana Eu quero o teu sabor Olha da manga rosa Vê no gosto de sumo Vê no mando do sapo de joar Já boteca, boteu o olhar noturno Beijo pra você, o bucajá A pele é macia É carne de caju Sol, inverno, doce, doce, minha pele é o juro sul Muito obrigado a todos pela presença Fiquem com Deus Vou ficar agora com meu irmão Edson, filho Obrigado, G3, Bando Sós Valeu, Guilherme Sol Valeu, Zé Neto Valeu, Otávio Valeu! Olha na tropicana Eu quero o teu sabor Eu quero ouvir Morena tropicana Eu quero o teu sabor Ei, morena tropicana Eu quero o teu sabor Olha, morena tropicana Eu quero o teu sabor Quem gostou levanta a mão e dá um gritão Eu quero o teu sabor 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 Obrigado.